Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Hoje foi confirmado, grande atriz com grave, e doença, infelizmente. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Em recente entrevista ao jornal O Globo, a atriz Marieta Severo compartilhou sobre sua luta contra o câncer no endométrio, diagnóstico que teve ainda no início da doença, o que a permitiu tratar de forma rápida. Nunca falei sobre isso antes, mas, sim, tive câncer de endométrio. Precisei tirar o útero e os ovários. Descobri bem no início, nem precisei fazer quimioterapia, contou a artista de 76 anos. Hoje, Marieta estrela como madrinha da campanha Setembro em Flor, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, um EVA, e busca ser um exemplo para que cada vez mais jovens se vacinem contra o HPV, vírus que é uma das principais causas desse tipo de câncer. Preciso usar a minha voz ativa para falar de temas fundamentais, como a minha saúde e a do outro. Após os tempos negacionistas que vivemos, pesquisas mostram que os índices de vacinação não caíram, garantiu.